Onde andarei sem Tua direção, sem Tua mão a me guiar, A noite vem e fraco sou o Senhor, para chegar sozinho ao lar, Onde andarei no mundo a me atrair, se sou propenso a Te deixar, Te deixar, Onde andarei confiando sempre em mim, venha Senhor meus pés guiar. Quando os portais do céu enfim transpor, Por ruas de ouro eu andar, por prato em flor, por fim entenderei, Que tudo devolta eu cuidar, Teu cuidar, Onde andarei sem Tua direção, longe da luz do Teu olhar, Onde andarei sem Tua voz ouvir, sem Telo a mim seguindo a paz e ar, Onde andarei, onde andarei, sem Tua mão a me guiar, Onde andarei sem Tua mão a me guiar, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O meu perdão darei, o meu perdão darei, e sua terra então eu só darei. Eu sararei, meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar, confesse humilhar, confesse humilhar, confesse humilhar, confesse humilhar. Tenho lar além do rio, de maçons de luz e mar, tenho lar além do rio, com Jesus irei morar, eu sou dozo que suspiro, pela fé já posso ver. O meu lar além do rio, onde sempre irei viver. Tenho lar além do rio, de maçons de luz e mar, tenho lar além do rio, com Jesus irei morar. Vigiando-me o desespero, o meu mestre contemplar. Quando ao fim chegar, quando ao fim chegar da lida, subirei com ele ao lar. Tenho lar além do rio, tenho lar além do rio, com Jesus irei morar. Tenho lar além do rio, de maçons de luz e mar, tenho lar além do rio, com Jesus irei morar. Tenho lar além do rio, com Jesus irei morar. Tenho lar além do rio, com Jesus irei morar. Eu surpreso vejo tantos apressados passar, parecem procurar descanso e paz. Posso ver com preciosa a esperança no porvir, nas promessas do Senhor sempre esperar. Pai, que consolo e paz, que prazer me traz. O descanso ter nas mãos de Deus. Feliz estou. Ele tem prazer em tomar meu ser. Ele tem prazer em tomar meu ser. E descanso, dá-nos braços céus. Que paz e amor. Descanso traz a mão de Deus. Feliz estou. E descanso traz o amor de Deus. Que Deus tudo é belo como a flor, com amor no lar. Que este amor produz a paz, toda mágoa e dor desfaz. No saúde vos o traz. Com amor irei ao céu, ao céu. Eu há visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar, vou morar, nesse lar perenal e feliz. Vou morar, vou morar, vou morar, nesse lar perenal e feliz. E feliz e feliz. As promessas do Senhor sempre esperar. Quando Cristo seu clarinho nos altos céus mandar tocar. Quando o dia muito feliz. Quando o dia muito feliz nos romper. E aos rembidos imortais o meu Jesus se incorporar. E chamado então eu for, se lá estarei. Quando for então chamado. Quando for então chamado. Aprovado em gestar perante o rei. Aprovado em gestar. Se eu em gestar. Se eu em gestar. No eterno mar. Qual firme cedro é minha fé. Refúgio em temporal. Qual arma muito impotente é. Espada contra o mal. Avante voce em me deter. Meus olhos temem meu Senhor. Em cada luta quero ser. Soldado de valor. Soldado de valor. Qual firme cedro é minha fé. Alelu me dará. Qual sabre aguda em forte mão. Assim não falhará. Do teu eu Espírito. Dome ó Deus. E faz-me andar nos passos teus. De amor e fé. De amor e fé. Enche os dias meus. Até ao céu subir. Qual firme cedro é minha fé. Quem seri. Igual Onde quer que seja, irei com meu Jesus Sempre ao lado seu, seguro em sua luz Seja para a guerra, para batalhar Seja para os campos, para semear Onde quer, onde quer que Jesus mandar Sempre junto dele eu irei andar Nunca estou sozinho assim ao lado seu Falham todos, mas Jesus ainda é meu Sua mão guiar-me a nos jornadear Junto a Cristo sempre eu irei estar Onde quer, onde quer que Jesus mandar Sempre junto dele eu irei andar Sempre junto dele eu irei andar Poi tornami humilde Poi tornami humilde Pois quero ver-te no além Faz-me, oh Pai, humilde Pois quero ver-te no além Faz-me, oh Pai, contente Pois quero ver-te no além Pois quero ver-te no além Pai, faz-me mais santo Pai, faz-me, oh Pai, mais santo Pois quero ver-te no além Faz-me, oh Pai, mais santo Pois quero ver-te no além Pai, faz-me menos santo Pai, faz-me menos santo Pai, faz-me menos santo Pai, faz-me menos santo Pois quero ver-te no alê Faz-me, ó Pai, constante Pois quero ver-te no alê Eis que o dia se aproxima O de Cristo há que voltar A mensagem é preciosa Devo nela meditar Ao voltar o Senhor Ao voltar o Senhor Ó como o Mestre me achará Todo mal vanido enfim Sua paz já tenho em mim Pronto estou para o Senhor voltar Os sinais estão mostrando Que o Senhor bem cedo vem Que a certeza deste evento Possa arder em ti também Ao voltar o Senhor Ao voltar o Senhor Ó como o Mestre te achará Tens banido todo o mal Sua paz tens a final Pronto estás para o Senhor O voltar o Senhor Amém 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 Amém